Oi, amigos da Docton TV, você que está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais. Hoje a gente está fazendo uma visita aqui num lugar muito bonito, num lugar que as pessoas gostam de estar muito aqui na cidade de Caratinha, que é o Santuário de Adoração Perpétua. Ao meu lado aqui o Padre Marcel. O Padre Marcel é o provincial dos sacramentinos, que é a congregação que cuida aqui do santuário há anos, não é isso, Padre Marcel? A gente já teve outras conversas e hoje a gente veio conversar um pouquinho, gente, sobre um evento que acontece durante a semana toda, que é super tradicional. Você que é da cidade, você que é da região, já até conhece, que é a Semana Eucarística aqui da Paróquia do Santuário de Caratinha. E a gente veio saber um pouquinho, Padre, o que está acontecendo, o que tem de novidade. Todo ano a gente vê que tem um monte de novidade, tem discussões, tem celebrações, as outras paróquias vêm participar. Então, o que o santuário está preparando para essa Semana Eucarística desse ano de 24? Bem, boa tarde a todos, aos que nos acompanham aqui na conexão com esse espaço de comunicação. Bem, Natan, toda Semana Eucarística, ela traz por si só a cada ano uma mensagem universal, que é a Eucaristia encontra a comunhão, a celebração da vida, é memorial da nossa fé. E a partir dessa grande realidade de vida e de fé, onde todos os cristãos, os católicos em particular, são convidados a expressarem a sua fé, vindo celebrar conosco com liturgias solenes, cada noite um convidado, uma paróquia convidada. E cada ano tem um padre que é convidado para ser o que eles chamam de padre pregador. Nesse caso, sou eu, depois de tantos anos aqui, eu sou da nossa diocese mesmo, ali de sacramento. Para mim é uma honra poder fazer essa experiência que eu vi por tantas vezes, quando eu era seminarista, um pré-noviço aqui na formação sacramentina, e agora estar aqui como um padre, convidado como pregador da Semana Eucarística. Então, venha celebrar conosco, cada noite nós estaremos abordando um olhar, um tema, onde a palavra de Deus ilumina a vida e a vida se encontra na palavra de Deus em cada Eucaristia. E daí vem também a quermesse, acho que santuário é lugar de cultura também. E em cada lugar a gente tem que descobrir o que é específico dessa cultura local. E aqui as tradições quermesses, barraquinhas, encontros com as crianças no sábado à tarde, com o lúdico e espiritual, trabalhar aí também em evangelização. O próprio dia de Corpus Christi, que para a cidade, o trânsito, com um grande mutirão de construção de um tapete de Corpus Christi, que se nós formos pensar em uma obra de arte. Então, é a arte que comunica a espiritualidade cristã. Por isso, é uma grande inspiração que Caratinga é para nós em Belo Horizonte. Há mais ou menos uns oito anos atrás, eu propus para o santuário dos redentoristas lá de São José, ali perto da Praça 7, que nós fizéssemos o tapete de Corpus Christi no centro de Belo Horizonte. E a minha experiência e referência foi Caratinga, porque eu cresci aqui vocacionalmente, na primeira etapa da minha formação, vendo esse mutirão. E eu acho isso uma das coisas mais lindas do ponto de vista da capacidade do ser humano se socializar em prol de um trabalho de arte, que é o tapete, e dali expressar a sua fé para nós cristãos e católicos. Mas ali é um lugar ecumênico também, onde todo mundo que se chega e quer ajudar e será bem-vindo, porque ali não tem placa de qual é a sua fé e religião, mas se cada um sente chamado a viver a experiência com crianças, adolescentes, a família, é porque é um mutirão, o tapete de Corpus Christi, é um grande mutirão de arte e espiritualidade. E os conteúdos dessa arte, conteúdos universais da vida, dos valores da vida, do evangelho. Então, nesse conteúdo universal, eu diria até que todas as expressões de fé também podem se encontrar no amor, na paz, na bondade, enfim, nos cuidados com a vida, mensagens de ecologia. Tanta coisa bonita, é como se ele fosse uma moldura que nós enquadramos os valores do evangelho, os valores da vida. E é isso, o mutirão do tapete de Corpus Christi. Bacana, eu queria abordar isso mesmo, assim, que a gente vê muito falar dos temas espirituais, da Santa Missa que tem e dos pregadores que vêm, mas é um grande momento de encontro com as pessoas, né? Tanto a quermesse, aí tem a barraquinha, você vai comer um negócio gostoso ali. A própria celebração aí do Corpus Christi com essa coisa do tapete é muito artístico, né? O senhor falou muito bem, eu acho que é isso mesmo. A expressão da arte, não só da arte religiosa, mas da arte em si, da galera que sabe desenhar. Tem ação social nos tapetes que eu já vi, por exemplo, há alguns anos as pessoas colocarem roupas, desenharem com as roupas e as roupas serem doadas depois, alimentos, enfim. É um momento de encontrar com a sociedade também, com as pessoas se encontrarem, né, Paulo? Sim, sim. Eu vejo o tapete de Corpus Christi como uma abertura da arte, do reciclado, porque, se nós pensarmos bem, a matéria base do tapete é reciclado, ou seja, você pega a serragem da madeira que foi utilizada para uma finalidade de móvel, de construção das casas, e aquele pó vira, o pó de serragem colorido vira um desenho, por exemplo. Então, não sei se você já pensou, mas a primeira mensagem do tapete de Corpus Christi é de cuidado com a vida, do reciclado, por exemplo. E ali vem a mensagem da solidariedade, como você falou, né? Quando as pessoas colocam roupas, alimentos, né? E aquilo ali vai ser doado para quem não tem. Ou seja, o tapete é um lugar realmente de sensibilização dos temas da vida. E isso é muito importante. E até mesmo o multirão em si já é uma expressão de respeito, convívio, fraternidade, comunhão, alegria, paz, celebração da vida. Eu vejo que o tapete, de fato, traz uma mensagem eucarística implícita, extraordinária, e que o cume dela depois será a procissão solene de Corpus Christi com o corpo de Cristo, onde o corpo de Cristo, a humanidade, se sentou, ajoelhou ali no chão para fazer uma expressão de arte, que traz amor, carinho, vida, e depois a celebração com a passagem do Santíssimo ali. Então, o tapete é um multirão de muita coisa boa, de um astral que você não encontra em nenhum outro lugar promovido pela fé. Assim, esse lugar realmente é de abertura e acolhimento da vida. Muito bacana. Então, vamos fazer o convite. Começa hoje e vai se estendendo a semana inteira. Tem alguma pinceladinha do que o senhor já vai falar hoje para a turma? Como é que é? Começa hoje, às 19 horas, com o primeiro dia e segue todos os dias às 19 horas e termina no dia de Corpus Christi, o feriado, o dia santo, com celebrações ao longo do dia, mas principalmente o multirão e depois com a missa de encerramento com o bispo Dom Manuel, que estará aqui presente, e a procissão de Corpus Christi após até a Catedral São João Batista. Então, fica o convite, gente, participem. É uma semana muito bacana, como a gente diz, está dizendo aqui, não só para encontrar com as coisas da religião, mas um grande encontro com as pessoas da cidade, um grande encontro com a arte, um grande encontro com coisas legais. É isso. Obrigado, padre. De nada. Docton TV, com você, a qualquer hora, em qualquer lugar.